Estou pequenininho! Eu acho que é a vida da pontilha da minha mulher A甚ência... O que você quer que eu peça um reto? Fiii!!! E que você vê? Eu não sei não, é? Sim Eu sou pouso o que vou ter Não, 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 não. e aí e aí e aí e aí e aí e aí It's not a dream Cause I walk up next to you Oh, oh, oh I am with me You think I am with me I'm wearing with me You think I'm with me You think I'm with me You think I'm with me I know Um